O Brasil tem apresentado números significativos no crescimento do enoturismo. A Rota do Vinho tem atraído cada vez mais o interesse dos turistas. E a TR Live trouxe esse assunto numa conversa da nossa editora Lídia Costa com Raquel Nariyoshi, professora, sommelier e juíza internacional de qualificação de vinhos. A TR Live da última semana foi sobre algo que agusta o paladar, o vinho. A nossa editora Lídia Costa recebeu a especialista em vinhos Raquel Nariyoshi para conversar sobre a produção de uvas para vinhos e o enoturismo no DF. A produção agrícola no Distrito Federal está cada vez mais diversificada. Um grupo de produtores está cultivando uvas para a produção de vinhos finos. E foi sobre vinho o tema da nossa live dessa semana. Durante a nossa conversa, Raquel Nariyoshi falou da experiência dela participando de Vindimas não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. E destacou também a importância da vitivinicultura para atrair o turismo. Para a convidada, o DF tem uma soma de fatores que contribuem para que a região tenha uma boa produção de uvas viníferas. A região onde está o DF tem terroir próprio para a produção das uvas. Com dias muito quentes, noites frias. E o solo desse bioma cerrado é bem drenado e tem uma altitude acima de 1.200 metros com relação ao nível do mar. E o mais importante, uma longa estiagem, que é mais rigorosa nos meses de agosto e setembro. Por isso, a colheita das uvas acontece nesses meses. Além de ser uma boa opção para o produtor, a vitivinicultura leva mais desenvolvimento econômico para a região. O cultivo de uvas e a produção de vinhos gera emprego, traz desenvolvimento e incentiva o turismo rural. Quero agradecer a oportunidade de divulgar a produção da uva e do vinho no Distrito Federal. É um trabalho magnífico que a Tribuna Rural tem feito. Parabéns pela iniciativa. A cada TR Live nós trazemos convidados e temas de interesse do meio do agronegócio. E descobrimos um planalto central mais forte no setor. E a produção de vinho em Brasília vem nos provar isso. As TR Lives acontecem às terças-feiras no Instagram do Tribuna Rural.